E aí, Samuel, beleza? Cara, muitos cortes de cabelo aí nessa semana? Todo mundo quer estar galã para o jogo de domingo ou não? Rapaz, começou já na segunda-feira, o pessoal pedindo uns cortes aí. Cortei, deixa eu ver, o cabelo do Paulinho, que chegou, novo. Indiquei mais do Guilherme, o auxiliar de preparação física. E agora já tem uns cortes encomendados aí para a concentração. Vamos ver se hoje já saem uns cortes. Vai dar para fazer uma graninha aí? Vai dar para tirar aí o leite do Samuelzinho. Cara, agora faltam quatro decisões aí para o Botafogo finalmente conquistar o acesso, né? Mas para ter a terceira e a quarta decisão, é preciso antes passar pelo craque de catalão. O que você pode falar aí sobre esses dois próximos jogos? Dois jogos, certamente, que o Botafogo vai dar a vida aí, porque são os jogos do ano, por enquanto. Olha, nós estamos vendo esse jogo como o jogo da vida mesmo. O jogo mais importante que nós temos até o momento. O craque é uma equipe boa, que ganhou de nós no primeiro turno. Fizeram uma boa campanha, né? Mas agora é outro tipo de campeonato. Nós não sabemos como é que o craque joga quando toma gol, pois eles ainda não saíram atrás do placar. E naquela partida que jogamos aqui em casa, creio que nós estávamos ainda em formação, meio ansiosos para estrear aqui no Santa Cruz. E nós não acabamos ganhando, mas agora o time já está mais entrosado, já está mais com o padrão de Série D. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Esses dois jogos aí, tem tudo para ser dois grandes jogos decisivos. Samuel, foram duas semanas quase de preparação, né? Desde o último jogo contra o Gama. E o Veiga pôde fazer vários testes, várias formações. E esses últimos treinos aí é o que ele dá a cara para a equipe onde você começou como titular. Até por isso o Kleber fez essa brincadeira com você na hora que você chegou. O Veiga já te falou alguma coisa, você falou que não sabe, mas você se sente à vontade nessa posição? Acha que o time que ele montou ontem pode ser um bom time para enfrentar o craque, na sua opinião? Olha, o Veiga está fazendo alguns testes ainda, tanto devido que o Canella esteve doente, o Vitor Hugo está aí com um probleminha, que também acho que vai estar liberado para o jogo. Então, ele fez alguns testes, colocou eu ali no setor ofensivo. Fiquei à vontade, treinei à vontade, sim. Mas ainda tem mais dois treinos até o jogo. Tem o treino de hoje e o treino de amanhã. Mas se ele optar por mim, creio que ele vai estar me dando a total confiança e eu vou estar seguro para exercer aquilo que ele me passar. Mas vai ser a primeira vez que ele vai mudar aí, podemos dizer assim, a formação tática, daquilo que ele vem usando desde o início da competição, que é você e o Pituca como alas, daí para o ataque e na volta é recompondo. Você está preparado, mas ontem no treino, você viu que também o time está entendendo esse esquema do Veiga? Eu acho que sim, porque se não estivesse entendendo, eu creio que ele tinha mudado. A equipe se portou bem ontem nos treinamentos, no treinamento antes de ontem como de ontem. Mas como eu falei, tem mais dois treinamentos, vamos ver o que ele vai fazer hoje. Mas creio que aquela equipe que ele botar para jogar domingo vai dar a conta do recado, vai ser a melhor formação que ele vai colocar, tenho certeza, pois ele é muito capacitado para isso. já mostrou quando ele passou aqui em 2013 e tem mostrado aqui em 2015. Então, nossa total confiança é nele. Aquele que ele escalar, tenho certeza, vai dar conta. Falou bem para agradar o treinador, hein? Está de olho. Samuel, a gente, assim que acabou o jogo contra o Gama, você falou que ficou arrepiado de ter jogado com a torcida, que você tinha jogado acho que com 10 mil torcedores, né? E naquele dia tinha sido 17, quase 18. E agora a previsão é de que sejam 20. Você, no caso, já entra um pouco mais calejado, um pouco mais preparado do que naquele jogo. E como você imagina que vão entrar os jogadores do craque, que vão entrar os jogadores do craque em campo? Você acha que eles vão ficar nervosos também por causa da torcida? Olha, creio eu que nervosos... Acho que não, porque são todos profissionais, vivem disso. E jogar sob pressão de torcida é normal, mas quem tem a ganhar nós com a torcida, 20 mil pessoas apoiando uma equipe, isso é muito favorável. Aquele algo a mais, aquele 12º jogador, com certeza é a torcida. Respondendo a primeira pergunta, sim, a gente está mais calejado. Creio que no primeiro jogo a gente entusiasmado com aquelas 17 mil pessoas. Como eu falei para você, a última vez que eu joguei com a torcida casa cheia foi quando eu joguei no ABC de Natal, que lá eles lotam o frasqueirão. E aqui eu me surpreendi com os 17 mil. Agora a expectativa é de 22 mil. Então tem tudo para ser uma festa aí dentro do Santa Cruz com essa torcida. E se Deus quiser fazer um grande jogo para que todos saiam felizes. Lembrar de uma coisa não muito agradável que me veio agora. Eu lembro que no jogo contra o Crack, o Botafogo estava perdendo e tinha um rapaz do Botafogo que se envolveu numa confusão ali com o lateral esquerdo do time adversário, se não me engano. Era isso, né? Isso. Superado a confusão, Samuel? Superado. Cabeça fria. Como é que você está com relação a isso? Cabeça fria. Tanto que no segundo jogo eu encontrei com ele, é o Canhoto, né? O lateral esquerdo. Encontrei com ele, a gente conversou sem mágoa, sem receio nenhum. E é superado. É aquele calor de jogo, né, cara? Você querendo ganhar, o outro time também querendo ganhar o seu pão. Então, quando acontece essas coisas, a gente às vezes perde a razão, mas já está superado, cabeça fria, focado mesmo na partida, sem brigas. E ainda com relação à forma de atuar, o Samuel, você acha que o Botafogo deve ir como? Pelo menos no início da partida. Porque com o estágio lotado, é normal que o time da casa, no caso do Botafogo, ataque desde o início e tente pressionar desde o início. E o craque já se mostrou assim nos outros jogos, que tenta ficar sempre atrás da linha da bola, né? Sempre se defendendo muito. Você acha que o fato de, por exemplo, o craque atuar com a pressão dessa torcida vai se fechar ainda mais atrás? Olha, já é o padrão de jogo do craque ser mais defensivo do que ofensivo, né? Porque eles jogam naquelas duas linhas de quatro, aquele padrão inglês. Então, teoricamente, eles defendem mais. Eu acho, sim, que eles vão vir mais fechadinho para esse jogo, para esse primeiro jogo, porque eles decidem em casa depois, né? Então, acho que aqui eles vão querer não tomar gol. E nós, como já é uma equipe ofensiva, joga com três atacantes, é um meio muito criativo. Então, jogando em casa com o apoio da torcida, creio que a gente vai buscar a vitória. Não tem outro pensamento. O que é esse padrão inglês aí? Conta pra gente. Essas duas linhas de quatro aí, meu, você não vê lá o campeonato inglês, é difícil passar os caras. Eu me recordo de um jogo que foi Chelsea-Barcelona, que o Chelsea ficou com a menos, que o Drogba foi para a lateral esquerda, o treinador era o Mourinho, nem o Barcelona conseguiu furar essas duas linhas de quatro. Então, é um time que tem que ser bem treinado, para jogar nas duas linhas de quatro tem que ser bem treinado. mas, às vezes, tem como furar essas duas linhas de quatro, talvez, por dentro ou pelas laterais. E aqui no Botafogo, o pessoal pratica essa em inglês aí, essa linha de dois linhas de quatro? Conta pra gente. Só no videogame. Os caras jogam videogame aí. É o Daniel Bordes, nossa, os caras dão uma vida no videogame, hein? João, goleiro. Deixa eu ver aqui, mas Mancini, o melhor é o Mancini. Mancini é craque no videogame, hein, meu? É o engenheiro. É contas, né? Ele entende. Samuel, você chegou a falar aqui na sua fala, na sua penúltima fala, que vocês vão jogar com o meio criativo. Quem é o meio criativo? Todos são criativos. Tem o Messinho que é criativo. Se for o Vitinho, muito criativo. Se for o Elton, mais criativo ainda. Então, aí, tem que perguntar pro Vega. Já já ele tá aí, vocês perguntam ele aí, ó. Falou dele, ó. Ele aí, ó. Aí vocês perguntam pra ele qual que vai ser o meio criativo.